Hoje eu vou analisar o segundo trailer de Brinquedo Assassino Então já deixe seu like e assista o vídeo inteiro para me ajudar na divulgação E o seu comentário pode aparecer até o final do próximo vídeo É só comentar aqui embaixo a sua teoria sobre o que pode acontecer nesse filme Gosta de vídeos sobre filmes? Então se inscreva no canal Ative o sininho para você não perder nenhum vídeo Eu te garanto que você vai gostar muito O trailer começa com a Karen Barker, mãe doente Dizendo que ela sabe que a mudança está sendo difícil Mas era para ser um recomeço para eles Então essa mudança deve ser após a morte do pai do Andy Ela disse que ele falou para ela que iria tentar fazer novos amigos E nessa cena o Andy vê esse grupo de jovens conversando Um deles está distribuindo um papel para os outros Esses serão os amigos do Andy, inclusive a garota ali atrás E o Andy recua Eu não entendi porque o Andy recuou Ou ele já se desentendeu com eles antes Ou ele está com vergonha de se apresentar para eles A seguir ele aparece com sua mãe no sofá E ele está bem nervoso E na TV aparece o comercial da Kazan Onde o Henry Kazan, o dono da empresa Apresenta o Bud, um boneco altamente tecnológico Que pode se conectar com outros produtos da empresa E isso também inclui os aparelhos smart domésticos Então a Kazan é uma mega empresa Com vários setores que fabrica de tudo E nessa cena aparece o aplicativo do Bud Com várias opções de interação Você pode jogar jogos com o Bud Pode desenhar com o Bud Pode conectar o Bud a seu drone Conectar o Bud com o seu celular E outros produtos Kazan E a seguir aparece esse aparelho da Kazan Que controla a temperatura doméstica E a seguir o Henry Kazan fala que o Bud Será o seu novo amigo E o Andy se sente atraído por essa frase E o seu olho está roxo Então ele deve ter brigado com alguém Ou sofrido burro na escola E ainda mais com a morte do seu pai E sua mãe deve estar sempre ocupada trabalhando Ele está precisando de um amigo Para estar sempre com ele Então ele deve pedir para sua mãe De presente um boneco Bud E na cena seguinte O Andy está dormindo E começa a tocar a música Best Friend Meio bugada Essa música deve ser uma música Que já vem no boneco Bud E o Andy olha ao seu redor E toma um susto Ele vê o seu amigo ali no cantinho Escondidinho Só observando ele dormir Olha o jeito que ele olha para o Andy Bem assustador essa cena né Imagina você no lugar do Andy E nessa cena está bem legal o visual do Chucky Está bem parecido com o do pôster E a seguir outra cena bem legal O Chucky empurrando a cadeira Para pegar a faca E vemos a visão do Chucky Lembra uma visão de peixe E o Andy está vendo TV com seus amigos E aparece a sombra do Chucky com a faca E a garota dá uma olhadinha para trás E com certeza o Chucky vai dar uma disfarçada Ou sumir assim que ela olha Então eu acho que o Andy deve ter brigado com seus amigos E por isso ele se apega muito ao Chucky E depois do tempo o Andy retorna a amizade com seus amigos E assim abandona o Chucky E como o boneco foi reprogramado Ele vai querer matar todos que fizerem mal ao Andy Eu vejo pessoas falando que esse filme não vai dar medo Porque é só um boneco com defeito Mas imagina você ter um boneco que fica obsessivo por você E não deixa você chegar perto de ninguém É como se fosse um relacionamento abusivo Eu acho essa ideia muito interessante e assustadora também Aqui o Andy percebe que há algo de errado com o Chucky O aplicativo começa a dar erro Ele não pode mais controlar o boneco Então aparece esse cara que está colocando enfeites de natal Ele com certeza fez algum mal ao Andy E o Chucky vai atrás dele E depois que o Andy começa a surtar A Karen vai conferir se tem algo de errado com o Chucky E como sempre o boneco deve fingir que está tudo bem Para dar a entender que o Andy está enlouquecendo E aquele cara sai se arrastando todo enrolado no pisca-pisca E vem esse cortador atrás dele Provavelmente ligado pelo Chucky E o Chucky vem e mata sua vítima com uma faca É uma cena bem aterrorizante E aparece o detetive Mike nessa loja de brinquedos otada Deve ser devido ao lançamento do Bud 2 E de repente tudo fica escuro E aparece no telão a frase É hora de brincar Isso só pode ser arte do Chucky E o Mike reaparece agora naquela fazenda Investigando a morte daquele cara E alguma pista vai levá-lo à casa do Andy E provavelmente o Andy vai falar que o culpado é o Chucky Mas como sempre ninguém vai acreditar nele E aparece o Andy falando para seus amigos Que tem algo de errado com o Chucky E eles estão tipo O que esse moleque está falando? E aparece esse cara misterioso Mexendo em um boneco Buddy Parece que ele está colocando um chip no boneco Novamente o R. Carlos falando na TV Agora meio bugado Esse bug deve acontecer quando o Chucky Chega perto de um aparelho eletrônico Agora uma cena da Karen falando para o Andy Que o Chucky é só um brinquedo E aparece o Pug, o amigo do Andy Passando um pano no rosto Ele olha para o lado Deve ter ouvido algum barulho Eu estou achando que foi ele que brigou com o Andy E o Chucky veio atrás dele Aqui o Andy fala que o Chucky pode estar em qualquer lugar E reaparece aquele cara misterioso Agora admirado com alguma coisa E olha o Chucky levantando ali atrás dele Tem gente falando que esse é o cara Que vai reprogramar o Buddy Eu acho que não Ele deve ser um tipo de técnico terceirizado A Karen deve ter pagado para ele arrumar o Buddy Porque o Andy deve ficar reclamando para ela Que o boneco está andando sozinho à noite Então eu acho que o Chucky só está quebrado E aparece esse símbolo vermelho E essa senhora que deve ser a mãe do detetive Mike Ela está dentro de um carro da casa E ela avista o Chucky É legal notar que ele está com a cabeça ao contrário E por algum motivo Provavelmente ligado ao Andy O Chucky controla o carro com a mulher dentro E faz o veículo bater em outro Aqui aparece as luzes da loja de brinquedos piscando E aqui outro momento bem legal do trailer O Chucky atacando clientes da loja com drones E aqui a Karen tentando evitar ser pisoteada Ela está de uniforme Provavelmente ela deve trabalhar nessa loja E eu acho que toda essa confusão nessa loja Deve ser para o Chucky sequestrar a mãe do Andy Eu acho que ela deve ter brigado com o Andy Por achar que ele está ficando louco E o Chucky marcou ela como um alvo E é legal notar ali atrás dela A caixa de um Buddy urso Esse urso já apareceu em uma foto dos bastidores Aqui os clientes saíram da loja correndo Bastante machucados E as portas estavam trancadas Provavelmente o Chucky trancou tudo Para não ter como a Karen fugir Outra cena bem legal do Chucky arrastando a faca no chão Como se a faca fosse pesada demais para ele Eu gostei bastante desse detalhe E aparece o Andy falando para os seus amigos Que temos que pedi-lo Isso deve ser lá no final do filme Quando eles vão naquele galpão Resgatar a mãe do Andy E cada um está com uma arma Eu adorei isso Crianças se unindo para combater o mal sozinhas Isso é muito anos 80 O próprio diretor disse que nesse filme Irão ter várias referências a filmes dessa época Como Gremlins e ET E reaparece aquele cara misterioso Agora pendurado em um cano E abaixo dele uma serra ligada E com sua tecnologia O Chucky vai aquecer os canos Para ele cair em cima dessa serra Eu estou achando que é nesse lugar Que o Chucky vai trocar sua roupa suja de sangue Pela roupa de outro Buddy Que esse cara estava consertando E assim ele vai dar um jeito de voltar para casa doendo Aparece esse funcionário da loja sendo arrastado Outra coisa muito anos 80 E eu acho que a certeza que o Chucky vai ter a ajuda de outro boneco Porque ele não iria conseguir puxar esse cara sozinho né E reaparece essa cena que já vimos De um cara caindo ali no fundo Eu ainda acho que seja o funcionário da casa Que reprogramou o Chucky e se matou Aqui a cara sendo pendurada pelo Chucky E o Andy tentando segurar o Chucky Que está com uma vaca na mão Aqui eu acho que é o detetive Mike Vendo sua mãe morta Aqui parece ser o Andy lá naquela loja gritando Chucky Pode ser depois disso que então ele vai pedir ajuda para os seus amigos E aqui vemos o rosto do Chucky sorrindo E essa foi a única coisa desse trailer que eu não gostei Porque ele está muito diferente das outras imagens O diretor falou que 80% das cenas do Chucky Foram feitas com animatrônicos E realmente muitos efeitos do Chucky parecem práticos Mas especificamente nessa cena parece um CGI bem artificial Eu realmente espero que isso esteja melhor no filme Aqui aparece a Karen já naquele galpão dando um golpe E aparece o nome do filme Mas calma aí, não acabou não Porque ouvimos ao fundo o Chucky falando boa noite com a voz do Mark Reno E eu adorei, parece uma voz bem assustadora E eu gostei muito desse trailer Deu a entender que vai ser um filme bastante focado no terror Sem piadas, com cenas brutais Um clima assustador E com uma essência de filme de terror dos anos 80 Esse trailer me deixou ainda mais ansioso para ver esse filme Lembrando que Brinquedo Assassino chega aos cinemas brasileiros em 25 de julho Agora fica os melhores comentários do último vídeo E até a próxima